Muito bom dia minha família, para você que ainda está buscando aí fornecedores novos confiança, que vai chegar o produto aí, hoje já tem vídeo novo no canal, New Vape Emporium Ele trabalha com Ignite, Shelf Bar, Vape Soul, Ox Bar, Lost Mary, entre outros Eu vou deixar aí na sequência, isso aqui já foi um pedidinho para começar aí Mas eu vou fazer mais um com atacado e varejo, dessa vez vai ser um pedidinho maior Será que eles vão atender? Então vamos testar a confiabilidade aí do fornecedor Está chegando agora aí no mercado, na realidade ele já trabalhava com Uma grande quantidade para outros E abriu a loja dele online agora aí, já tem o site, tem tudo Então vamos fazer uma comprinha aí já para a gente ir conhecendo Acho que deu ruim aqui a página, mas vamos estar verificando aí certinho o fornecedor Aí ó, já tem até valor, lembrando que isso aí sempre muda, tá? O Zelf Bar é muito bom Família, vamos estar dando atenção aí Vamos ver se vai abrir agora aqui o link Na realidade aqui, acho que meus... Ó, já abriu... Mas o computador da empresa aqui é travado, mas... Coisa que não vai abrir, mas eu abri o site aqui, deu tudo certo Já fiz uma comprinha aí de uma peça, vamos fazer agora mais uma aí Não se identificando e também uma no atacado Vamos ver o que vai chegar, os preços aí que vão aparecer para a gente aí Compreendo esse aqui já também é muito bom Para você que está buscando aí um fornecedor diferenciado Com qualidade Tá aí mais um família Vambora Aí família, pedi para o rapaz do TI liberar aqui o Firewall Vamos clicar aí para abrir o site Já tem aqui ó O cupom de 5% na primeira compra aí Muita variedade, bastante produto E olha os descontinhos já rolando aí ó Lembrando que o cupom primeira compra aí é mais 5% do valor, viu família Se você precisar de atacado aí Chama no WhatsApp, conversa, negocia Aí ó Tem precinho 10 peças você vende rapidinho aí Eu mesmo já vendi alguns aqui na Vila Então tá aí família Bastante variedade Só sair Lucrando, vendendo Tirar o dinheiro debaixo do colchão aí ó E sucesso nas suas vendas família Tem muita coisa Então próximo vídeo aí eu vou fazer a comprinha Não demonstrando que sou eu é claro né E vamos pra cima E vamos lá 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 E vamos lá